Olá meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal. Como nós já publicamos aqui sobre a morte, a partida do nosso querido irmão, pastor e cantor e compositor Edinaldo do Rio, hoje vocês vão entender como morreu o cantor evangélico Edinaldo do Rio. O cenário musical evangélico brasileiro amanheceu de luto nessa segunda-feira, após a notícia do falecimento do cantor e compositor e pastor Edinaldo do Rio, ocorrido neste último domingo dia 17. O pastor e cantor residia aí na cidade de Santa Cruz, era uma figura muito conhecida aí no meio evangélico, deixando para trás um legado musical que atravessou gerações. Como uma carreira marcada por canções que se tornaram hinos de fé e esperança, Edinaldo do Rio se destacou por sua habilidade única de tocar os corações de seus ouvintes. Entre seus sucessos mais conhecidos estão Jesus, Cavaleiro do Céu, A Batalha Vai Começar, Jacó Segurou o Anjo, Vem Cá, Vem Ver, músicas que se eternizaram nas vozes de muitos fiéis em cultos de todo o Brasil. Sua capacidade de combinar mensagens de fé com melodia criou um espaço de comunhão e adoração único, que agora, após o seu falecimento, é lembrado com corinhos de fogo aí representado aí nas igrejas evangélicas e com muito carinho e respeito pela comunidade evangélica aí cantando os seus hinos. Grandes composições. Segundo informações aí do site, ele teve acesso aí, nós tivemos acesso, né, que ele faleceu devido a problemas cardíacos e complicações renais. Então, essa foi a causa aí da morte da partida do nosso querido pastor, cantor e compositor Edinaldo do Rio. Teve uma parada cardíaca e logo, né, foi cometido por essa doença e não resistiu. Resistiu a nossas condolências e sentimentos a todos os amigos, familiares e irmãos. Bom dia pra você. Como é que está sendo a sua quinta-feira? O tempo mudou, né? Tempo de chuva. Mas tem um Deus no céu que mandou dizer pra você que vai mudar tudo. Que vai fazer coisas novas. E que do jeito que tá, não vai ficar. Tu acredita nisso? Então ouça esse recadinho que ele mandou eu dizer pra você. Se engana quem pensar que tu perdeu E que dessa vez não deu Que tu desistiu da guerra Se engana quem pensar que eu te deixei Que eu te esqueci de vez Que eu te abandonei na terra Eles não sabem de nada Que disse ao teu coração Que eu estaria contigo na guerra e no final de tudo Tu serias campeão Então levante a cabeça E entra nessa guerra E entra nessa guerra E entra nessa guerra De cabeça erguida Vai tomar providência Aí deixa comigo Deus inimigo Deus inimigo Comigo Tua casa Comigo Entendeu? Entendeu o recado? Então não precisa você ficar esquentando a cabeça Perdendo o sono Deixa tudo na mão dele Porque vai dar certo Se você saber de uma coisa Que aquilo que não nos mata Nos fortalece Então respira Porque já já Essa situação vai mudar Tu acredita nisso? Ei Melhora essa cara Coloca um sorriso nesse rosto Vai dar certo Tem um Deus do céu Que está guerreando por mim e por você Tu acredita nisso? As armadilhas preparadas Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos Chegou aqui pra guerrear Tu acredita nisso? Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao seu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Essa trente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pro nosso Deus é nada Esse gigante aí Pro nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada Você acredita nisso? Então melhora essa cara Coloca um sorriso nesse rosto Porque Jesus já está chegando Com a sua vitória Com a minha vitória Você acredita nisso?